A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Mas que eu vou supor que não resumindo a receita e vamos seguir, mas vou ficar atrás E como é que eu amo o pé, tá falando comigo dentro de um hotel Regrava ele como ninguém me deu Por favor diz, de lado de ontem, seu amor oculto e ilusões E como é que eu amo o pé, tu não tem coisa Se todo mundo é assim, vai, vai, vai Tomara que você me encontro com ele, você quebra a cara, tomara, tomara Que a taça de vinho derrota, lá vou buscar o meu nome Eu vou te amar